Galera, beleza? Chegou mais uma caixa de parafuso aqui pra mim, esse aqui é o tamanho dela é 3,5 por 16, tá? Uma caixinha que vem com mil peças, beleza? Essa aqui é da marca Made Sim, beleza gente? Você conhece essa marca? Se conhece, deixa nos comentários qual é a experiência, a referência que você tem desse produto, dessa marca, que são bons, se não são. Então, pelo menos pra mim é uma marca muito boa, viu gente? Nunca tive problema aqui não. Esse aqui é um parafuso que o pessoal que fabrica móveis compra bastante aqui comigo, tá? Normalmente pra colocar ferrolho, trinco, sempre a gente coloca acompanhando esse parafuso aqui, né? Porta cadeado, então é um parafuso pra colocar essas peças pequenas em madeira, principalmente, tá? Então é um parafuso que sai bastante. Eu tava trabalhando com 3,5 por 14 e agora eu peguei o 3,5 por 16. Aqui pra móveis, esse 3,5 por 16 aqui, ele é melhor, tá? Pra colocar aquela corrediça de gaveta, beleza? Então até pra quem não tem muita noção de tamanho de parafuso, eu gosto de mostrar os tamanhos, tamanho específico aqui, tá? Pro pessoal ter uma noção, né? Como é que é o parafuso, a cabeça 3,5, qual é o tamanho mais ou menos, né? Qual é o comprimento, 16 milímetros. Então pro pessoal ter uma noção, tá? No tamanho dos parafusos, eu sempre tô postando aí o tamanho. Pra que as pessoas tenham essa referência, ter como saber como é o tamanho, ver a questão de marca de parafuso. Consustente que, às vezes, nunca ouvi falar dessa marca, Madecine, por exemplo, né? Então fica esse vídeo aí que ajuda muitas pessoas. E essa caixa vem com mil peças, tá? Nem parece ter mil peças aqui dentro, tá, hein, galera? Pois é, tem mil peças aqui, tá? Vou comparar aqui pra vocês. Esse aqui é o parafuso 3,5 por 16, vou colocar um 3,5 por 25 aqui pra gente comparar. Por exemplo, ó, vou pegar um 3,5 por 25, vou colocar aqui do lado, ó. Pra gente ter uma comparação. Então 3,5 por 16, aqui é o 3,5 por 25 milímetros, né? Tá? Esses dois tamanhos aqui, a galera que trabalha com móveis usa bastante. Então esses dois aqui jamais pode faltar aqui na loja, tá? Então 3,5 por 16 e 3,5 por 25, só pra gente ter uma referência aí. Beleza? Então qualquer dúvida, deixe nos comentários. Pra você que tem dúvida de tamanho de parafuso, vai abrir uma loja de construção ou ferragens. No primeiro link aí da descrição eu fiz uma lista dos principais produtos de material de construção, tá? Dos produtos que eu trabalho aqui, tá? Produtos que realmente você deve comprar pra não errar no momento da compra, né? Assim como eu errei lá no início. Então eu eliminei esses erros e fiz uma lista aí pra vocês, pra que você não erre. E nessa lista tem uma lista completa de parafuso, de prego, cantoneira, material elétrico, material hidráulico, conexões, geral aí. Tá bom? Então um grande abraço pra vocês. Qualquer coisa deixa nos comentários que a gente responde vocês aí. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.